Hoje eu vou trazer uma oportunidade única para você que quer morar em Orlando, quer morar bem, quer morar de frente para o lago e ter seu barco. Eu estou no Overlook at Hamelin, um condomínio super prestigiado aqui de Winter Garden, com casas grandes e de alto padrão. Essa casa, deixa eu te falar porque ela é muito especial. O proprietário é brasileiro, comprou na construtora e não tinha as opções de acabamento que nós brasileiros gostamos. Então, assim que ele pegou a chave, ele já gastou 300 mil dólares em reforma e pôs um acabamento que eu tenho certeza que você vai gostar e eu quero te mostrar agora. Olha o tamanho dessa casa, até aí tudo bem. As outras da mesma planta também tem isso. Uma sala de estar com pé direito duplo de 8 metros e meio. Mas repara nesses lustres, olha. É o primeiro item que eu queria chamar a atenção de vocês. Todos os lustres de design, caros, muito bom gosto e a gente vai encontrar isso pela casa inteira. Bom, integrada à sala de estar, nós temos uma sala de jantar formal e eu queria te mostrar o segundo detalhe que só essa casa tem. A casa inteira está com shades, tá? O shade são essas persianas de paleta portuguesa, tá vendo? De paleta grande, que ficam muito bonitas. Elas dão... é fácil de você abrir e fechar, tá vendo? Olha, é melhor do que as cordinhas. E só de shade essa casa tem mais de 20 mil dólares. O terceiro diferencial é o meu favorito. Essa adega climatizada, ou o Wine Room. Ele modificou a planta da casa para conseguir construir essa adega maravilhosa. Toda de madeira, com climatizador e essa porta de vidro blindex, olha. Super bonita, super grossa, com aço inox, que mantém a modernidade da casa. Aqui no andar térreo, essa casa tem um escritório, mas não é um escritório, é o escritório. Olha o pé direito desse lugar. É o mesmo da sala de estar. São 8 metros e meio de altura. É um lugar que você pode trabalhar o dia inteiro, com muita iluminação natural, muito arejado. Você vai se sentir livre, dentro da sua própria casa. Você já esteve aqui no Overlook at Hamelin, já visitou a Taylor Morrison, está notando uma diferença dessa casa para a casa modelo? Repara aqui, nos pórticos. Esse, esse, aquele. Como a construtora te entrega? Clássico, tudo em arcos. Então, o quarto diferencial dessa casa. Os pórticos foram todos refeitos e os arcos foram transformados em linha reta. Modernidade. Essa cozinha foi a parte da casa que ele menos mexeu, porque na cozinha a construtora oferecia, sim, muitos upgrades bons que ele gostou. Então, todos os armários brancos de 42 polegadas. Essa cozinha gourmet, com forno e micro-ondas no gabinete, granito exótico, backsplash, eletrodomésticos de inox, está vendo? Muito bem acabado. Essa cuba profunda, olha, uma cuba única, também muito moderna. Metais. Tudo isso foi comprado da construtora e, claro, custou um pouquinho mais, porque são itens opcionais dessa casa. Essa casa tem cinco quartos e tem cinco salas. Essa é a sala de família, que está integrada aqui com a cozinha, está vendo? É a sala onde a família se reúne para ver TV e tudo mais. Muito grande, como você está vendo. Mas o ponto-chave dessa casa, o que torna ela ainda mais especial, é isso aqui, olha. Frente para o lago. Olha a vista que você tem de quase todos os cômodos da sua casa. Nós já vamos sair lá fora para falar desse quintal, desse terreno, da possibilidade de ter barco, logo, logo. Quinto diferencial exclusivo dessa casa. Várias paredes receberam tratamento de papel de parede, de pedra natural ou de painel 3D, como aqui na Master, deixando a casa ainda mais aconchegante e mais moderna. E o que é essa Master? Você está notando que essa casa tem um restinho de mobília. O proprietário, ele voltou para o Brasil e deixou algumas peças aqui. Mas é claro, essa casa, ela merece uma mobília muito mais completa do que a gente está vendo aqui. Olha o tamanho dessa Master, 5 metros por 4 metros e meio. Uma cama king size, parece uma caminha dentro do quarto. Olha a vista que você tem para o quintal e para o lago. Olha o pé direito. Enfim, são muitos atributos que a gente tem aqui. Dá para você pôr um sofá, dá para você pôr uma mesa, uma escrivaninha, fazer um escritório. Enfim, muito espaço para você curtir essa casa. E é claro, se o quarto é desse tamanho, você imagina o banheiro. Olha só, muito mármore, né? Olha, muito granito exótico. Duas cubas, metais modernos, espelho, lustre moderno, uma penteadeira para a mulher se maquiar, uma banheira com hidromassagem, olha, box de vidro temperado. E, de novo, eu já mostrei para vocês em alguns lugares. Rain shower, lembra? Você tem, além da ducha de parede, você tem um chuveiro, ó, no teto. Olha que bacana. Esse banheiro, também lindo, né? Foi construído pela própria construtora, não tem tanto upgrade. Mas, no closet, é o sexto diferencial dessa propriedade que o proprietário fez para nós. Todo o closet com armários planejados. Olha que maravilha isso. Tá vendo? Gavetas, olha. Muito, muito, muito bacana. E você já sabe, sapato e bolsa é coisa barata aqui em Orlando. Sua esposa vai ocupar isso aqui todo rapidinho. E o sétimo diferencial dessa casa. A escada de madeira a gente encontra em outras propriedades. Mas, olha esse corrimão. Corrimão de aço inox com vidro temperado, feito sobre medida para casa. A construtora não oferece como um upgrade. E o proprietário fez. A casa ficou linda com isso. E aí, você tá gostando desse vídeo? Já deixa o seu like. E se você gosta de vídeos sobre casas, especialmente aqui de Orlando, se inscreve no meu canal. Eu publico dois vídeos por semana. Uma casa mais bonita que a outra. E você não podia perder. Logo que a gente chega no segundo andar da casa, isso é um loft. É mais do que um loft. É uma sala. É um salão de jogos. Uma área de entretenimento. Enfim, o que você quiser fazer aqui. É um espaço muito flexível. Que, como eu tenho dito em outros vídeos meus, é uma solução muito bacana para diminuir corredores da casa. Então, daqui do loft, nós temos dois banheiros do lado direito. Repara, muito grandes. Com banheiros com fino acabamento. Acompanhando o padrão da casa inteira. Inclusive, todos com porta-box de vidro blindex. Olha o oitavo diferencial dessa casa. Dá para até dizer que é quase a oitava maravilha do mundo. Um cinema, um media room. Sem janela. Totalmente sem iluminação. Já preparado com piso de dois níveis, para você pôr dois níveis de poltrona. Um projetor de altíssima definição da Sony. E aqui na frente, olha, todo o home theater já instalado. Tela, som, subwoofer. Por isso, essa é a única casa que você vai achar em Orlando que vem com todos esses equipamentos. E desse lado da casa, temos mais duas suítes. Então, essa suíte, olha, muito grande. É quase do tamanho da suíte master de baixo. Repara isso, uma cama queen size, parece pequena, nesse quarto. Muita janela, com vista para o lago, para o quintal, que é enorme. É muita qualidade nessa casa. É muito espaço para você curtir com a sua família. E além das janelas para o lago, esse quarto também dá acesso para uma varanda maravilhosa. Eu só não classifico como mais um diferencial dessa casa porque ela é oferecida pela construtora. Então, várias casas dessa planta vão ter esse tipo de varanda. E reparou o tamanho desse terreno? É o nono diferencial dessa casa. Nada mais, nada menos do que o maior lote da fase 1 do Overlook at Hamelin. São 8 mil metros de terreno. É muito terreno. Ele, inclusive, avança para dentro do lago, onde você vai poder fazer a sua casa de barco, normalmente ter uma lancha, dois jet skis, pode até fazer uma summer kitchen e curtir essa vida aqui de Winter Garden de frente para o lago. Esse espaço está todinho livre para você fazer uma mega piscina, você fazer um gazebo, uma área de leitura, fire pit. É muito, muito, muito espaço para você curtir Orlando com a sua família. Bom, e essa é a quarta suíte da casa. Lembrando você que essa casa tem 5 dormitórios, sendo 4 suítes. Foi mais uma modificação feita na casa e foi incorporado o closet dentro desse quarto que ficou enorme. Repara isso, olha. É um quarto que está aqui com o restinho da decoração original, está vendo? Duas camas queen no quarto. Olha o tamanho que tem isso. Esse era o quarto das meninas, né? O proprietário tinha 4 meninas, né? Cada uma tinha o seu quarto, mas é aqui que elas mais brincavam. E vem aqui ver o closet. Olha que bonito isso, olha. Barn door, né? Porta de celeiro, muito moderno, todo mundo gosta. E olha o closet, como ficou com armários planejados. Muita gaveta, espelhos. Olha, um bom exemplo de como aproveitar espaço. E aí, está gostando dessa casa? Deixa o seu comentário aqui, que eu gosto muito quando vocês comentam meus vídeos. E mais uma vez, o banheiro dessa suíte segue o mesmo padrão de acabamento da casa. Granito exótico, armários brancos, pastilha de vidro no chuveiro e box com vidro blindex. Tudo de alto padrão. Então você agora vê por que essa casa tem quase 700 metros quadrados. Ela é enorme. Vamos voltar lá para... Não, vamos por aqui, olha. Quase que eu esqueço de mostrar para vocês. Bom, então a gente sobe lá pela frente e desce por essa escada, que vai dar aqui na cozinha. E também é a sala de jantar íntima da família, ou breakfast nook. Olha, tudo com o pé direito alto, muito bacana. Enfim, muito espaço, como eu tenho dito para você. E olha o que apareceu na câmera para você. Olha esse lustre que moderno, que design exclusivo. Mais um toque de luxo dessa casa. Bom, prometi para vocês que ia mostrar 10 diferenciais dessa casa. E aqui estamos. Uma summer kitchen muito bacana. Tudo que a gente gosta no Brasil. Olha, eu tenho aqui uma geladeira com serpentina para dois shops. Está vendo que bacana? Tudo funcionando. Olha que legal. Churrasqueira, toda com difusor de argila. Então ela é a gás encanado, mas com a argila, ela se comporta muito parecido com o nosso carvão. A carne fica bem gostosa. Olha, coifa, está vendo? Que vai jogar a fumaça do seu churrasco para fora da casa. Uma boquinha de fogão auxiliar, onde dá para fazer bastante coisa. E numa varanda, incrível, olha. Muito grande, muito grande. É o lugar ideal para você reunir família e amigos. Vamos falar um pouquinho dessa casa. Essa é uma casa de 4 anos de idade. O proprietário original fez ela para morar. Por isso você vê tanto capricho e tanto investimento na casa. Infelizmente, ele precisou voltar para o Brasil. E isso criou uma oportunidade incrível para você que é brasileiro. Você pode comprar uma casa dessa nova na construtora? Pode. Mas não com esse nível de acabamento moderno. Foi mais de 300 mil dólares de investimento. Foram criados 10 diferenciais exclusivos nessa casa. E você compra essa casa hoje por menos do que ela custou para o proprietário. O valor é 1 milhão e 290 mil dólares. Se você quer morar em grande estilo, aqui em Winter Garden, no Horizon West, que é a região que mais cresce de Orlando, de frente para o lago, ter o seu barco, ter o seu jet ski, ter suas crianças em escola de qualidade, essa é a sua chance. E lembra que essa casa você pode financiar com 25% de entrada, prazo de 30 anos e juros médios de 5,5% ao ano. Eu tenho um vídeo que explica detalhadamente o processo de financiamento. Vou deixar aqui no card para vocês. Se você está interessado, entre em contato comigo porque essa casa vai vender muito rápido. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária na Flórida. E vem para Orlando, onde uma nova vida te espera. E aqui, de frente para o lago. Até a próxima!